Olha o sucesso chegando pra você aí da casa de gorró Coração Não sei porquê se apaixona maltratando assim o meu peito Diz porquê você me enche de ciúme e se esconde atrás dos seus defeitos Asga Bacurau, vai! A culpada de gozeiro! Coração Não sei porquê se apaixona maltratando assim o meu peito Diz porquê você me enche de ciúme e se esconde atrás dos meus defeitos Me tira dessa coração, eu tenho peça, peça por favor E assim me ajudando a sair da solidão A gente fica bem melhor, coração Vamos viver sem sofrer, sem chorar O amor não se encontra em um estalo de dedo A trancada sente chave em segredo A gente inteiro vai ter que suar Coração Alô, bombos de Togades Coração Não sei porquê se apaixona maltratando assim o meu peito Diz porquê você me enche de ciúme e se esconde atrás dos meus defeitos Me tira dessa coração, eu tenho peça, peça por favor E assim me ajudando a sair da solidão A gente fica bem melhor, coração Vamos viver sem sofrer, sem chorar O amor não se encontra em um estalo de dedo A trancada sente chave em segredo A gente inteiro vai ter que suar Coração E assim me ajudando a sair da solidão A gente fica bem melhor, coração Vamos viver sem sofrer, sem chorar O amor não se encontra em um estalo de dedo A trancada sente chave em segredo A gente inteiro vai ter que suar Coração E assim me ajudando a sair da solidão A gente fica bem melhor, coração Vamos viver sem sofrer, sem chorar O amor não se encontra em um estalo de dedo A trancada sente chave em segredo A gente inteiro vai ter que suar Coração E assim me ajudando a sair da solidão É nada de forró E é nada de forró E é nada de forró Saudade de exotir E é nada de forró